E aí, minhas pequeninas e meus pequeninos gafanhotos, como é que vocês estão? Tranquilo? De boa na lagoa? Pra quem não me conhece, eu sou o Wagner, e aí? Beleza? Boa! É, como vocês podem ver aí, tô editando o vídeo aqui, tô fazendo o teste, vocês viram aí o vídeo do unbox dela, deixa eu mostrar pra vocês aqui, essa pequena câmera de ação aqui, num precinho maroto, é estilo GoPro, tá? Ela é estilo, volto a dizer, deixa eu levantar o microfone aqui, pra ficar melhor pra vocês. Então, ela é um custo-benefício, ela custa em média aí, porque aumentou tudo, né? Dava em torno de R$130, R$120, ela foi pra R$180, o mais barato que eu achei. No Mercado Livro, claro que vocês procurarem, vocês vão achar por mais barato, mas por comodidade eu optei em comprar por ele mesmo, e aí eu tenho um cartão de memória, é um micro SD de 2GB, ele até é bem antigo, bem dizer, e aí eu só consegui configurar ela pra gravar no 720p, eu comprei um cartão de memória, um SanDisk, se não me engano, é SanDisk de 32GB, da linha Pro, faz diferença sim, mas essa é a discussão pro próximo vídeo, eu vou tentar pegar esse, vou arrumar um Ultra, e vou mostrar a diferença com esse que tá aqui também, e é a mesma coisa que a velocidade de um HD, beleza rapaziada? Então, na verdade, eu só trouxe essa introdução um pouco maior aqui pra mostrar aí como é que foi a gravação da câmera, é o primeiro teste que eu fiz com ela, só que detalhe, ela tá na frente do meu capacete, dentro da case, e eu usei, cadê? Esse aparelho aqui, ó, é o meu Motorola, tá, que eu uso pra trabalhar na rua, é como microfone, então eu sincronizei o áudio, tá, eu gravei ali com a câmera e também gravei o áudio com o aplicativo de gravação de som aí do meu celular, tá, e se você quiser aprender a fazer isso daí pra ficar bem bacana a sua gravação, porque eu já te adianto, pô, esta câmera não tem entrada de microfone externo, e o áudio fica muito, mas muito, muito baixo, beleza? Então, fica aí, assiste esse teste comigo, é só o primeiro de vários, eu coloquei como motovlog, mas eu não sei se eu vou fazer motovlog, tá, porque eu quase não ando, mas as viagens que eu for fazer aí, eu vou postar pra vocês aí, beleza? Então, sem mais delongas, fica com o vídeo aí. Vambora, vambora! Então, vambora, rapaziada! Vamo lá! Na padaria, compro um pãozinho aí, e já vamos testar essa criança, testar o áudio aqui também, fazer os motovlog pra vocês aí, dizer. Tá na qualidade zoada, eu tô testando a câmera, só pra vocês terem ideia aí, tá na 720p, por causa do cartão de memória, mas vambora! Aquela história, tem que começar, comprei um cartão de memória aí, faz muita diferença, depois eu vou gravar pra vocês aí, ver como é que funciona aí, e como é que é a diferença da parada. Vamo ver se tá gravando o áudio também, tentar sincronizar aí com o meu celular, dá super certo, vambora! aqui ó, aí ó, essa daqui é a nossa pandemia, pega, quebrada, mano, andar com essa moto, apesar que eu tô ligando ela hoje, a gente tem duas semanas que eu não ando com essa moto, cara, que na verdade eu nem ligo, minha esposa aqui pediu a moto, não tá andando com a moto, não sei o que, então vamo mandar um pouquinho com a moto, ó a memória! Vai lá, tá lá, vamo dar uma voltinha, vamo até o posto lá, não vou abastecer, porque tá valendo ouro, não ando com a moto, não vou abastecer, né, não tem cabimento. Vamo passar aqui da lotação, vambora, vamo acelerar! Vambora! Ah, testando a câmera aí, A polícia, tá lá, vamo parar aqui, Chegamos na padaria, é isso aí, PP, PP, pessoal, deixa eu desligar essa, essa bomba aqui, que é o seguinte, pensa numa moto pesada, e eu sou pequenininho, bailarina lá na ponta do pé, pega, então é o seguinte, rapaziada, pelo primeiro teste é isso, depois eu vou colocar mais pra vocês aí, vamos fazer os motovlogs de responsa, é nóis e o que, vambora, partiu! Falou! E aí E aí